Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer uma dica pra vocês. Gente, já é a segunda vez que eu caio em dica caseira de internet. A primeira vez eu coloquei paçoca com bicarbonato e minha casa encheu de barata. Tinha algumas baratas e com essa paçoca com bicarbonato a minha casa encheu de baratas. Dessa vez apareceu umas baratas aqui porque a minha mãe tem Alzheimer, então ela esconde as coisas, pão, bolacha, tudo que ela vai comer ela esconde dentro do guarda-roupa, dentro das gavetas. É um piscar de olhos, ela tá escondendo. Além disso, eu tenho um filho também que ele é autista, quando ele não quer comer mais, ele coloca dentro das gavetas, debaixo do travesseiro, dentro da fronha, ele tem esse mau costume. E eu tenho o bebê, que tá com um ano e sete meses, e aí ele vai comer e sai esfarelando tudo, então é um prato cheio pra barata. Eu tinha esquecido que uma vez eu consegui exterminar as baratas da minha casa com esse produto aqui. Aí eu lembrei. Eu fui na pet shop do Bill, aqui do lado da minha casa, pet shop WS, aqui do lado da minha casa, e comprei o K.O. Trini. K.O. Trini SC25. Bom, o recomendável é você misturar em 5 litros de água e pulverizar ou passar pano no chão, entendeu? Porque as baratas vão passar ali, elas vão tipo que se queimar com o ácido que isso daí solta, com o produto que isso daí solta, e elas vão tostar, vão morrer, vão sumir. Eu fiz diferente, gente, eu tava tão desesperada, que eu cheguei em casa, não é bom nem eu falar aqui, porque eu não tô mandando você fazer igual. Você tem que agitar bem. Eu coloquei na garrafinha todo o vidrinho que vem 30ml, coloquei um copo de água, acho que nem isso, e balancei até ele ficar homogêneo. Peguei uma luva, coloquei um pano na mão e fui despejando no pano e fui passando nos armários, fui passando no fogão, fui limpando o gabinete, fui limpando as paredes, entendeu? E o que sobrou eu passei no chão da cozinha, tá? As baratas sumiram, desapareceram, porque eu tava gastando um rodazol, aquele de spray, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, passando em tudo na cozinha. E não acaba com as baratas aquilo, gente, parece que só deixa elas tontas. Então, hoje eu venho deixar essa dica pra você. Caotrine, você encontra em casa que vende ração ou em pet shop também. Tem um outro produto que eu usei uma vez também, que chama Butox. Esse daí eu não lembro quantos ml de água eu misturei, como que ele usa. Mas ele chama Butox, ele é muito bom, eu usei há muito tempo. Mas eu comprei esse caotrine aí e recomendo pra vocês, tá bom? Pessoal, peço pra vocês se inscreverem no canal, visitar os nossos outros canais que estão na descrição. O link vai estar na descrição desse vídeo, um canal de artesanato, tá? Um canal de culinária. Peço pra você deixar aí um comentário de onde você tá vendo esse vídeo. Se você fizer o uso do caotrine, conta como que foi, se as baratas foram realmente embora, porque elas vão. E é isso, gente. A dica de hoje é essa. Caotrine, tá bom? Pessoal, já falei demais. Um beijo. Obrigada por ficar comigo até aqui. Vai na nossa playlist. Temos muitos produtos bons de limpeza, que dá pra você usar na sua casa, fazer economia e até comercializar, ganhar um din din extra, tá? Temos sabão, detergente, sabão líquido, amaciante. Vai na playlist desse canal aqui que você vai ver tudo isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.